Muitas pessoas sonham em trocar o caos da vida urbana pela serenidade do campo. Vemos diversos vídeos no YouTube com grandes casos de sucesso e grandes casos de desastres. Essa é uma mudança tão importante na nossa vida, na vida de uma pessoa, né? E não pode ser realizada de um dia para o outro. Temos que ir com calma, escolher o melhor lugar e ter certeza que com todo o planejamento feito, tudo vai dar certo. Os grandes casos de insucesso na transição da cidade para o campo acontecem porque, no fim das contas, a família não observou os diversos itens que devem ser observados antes de comprar uma propriedade rural. E no vídeo de hoje vamos falar de exatamente isso. Todos os pontos que devem ser observados antes de você comprar uma propriedade rural e fazer essa mudança tão importante na sua vida. Bom, meu nome é Juliana, sou engenheira agrônoma, especialista em agrofloresta. Sejam bem-vindos ao meu canal Agrofloresta Abundante. Existem inúmeros benefícios para esta mudança da cidade para o campo. Desde um ritmo mais orgânico junto à natureza. Este estilo de vida não apenas promove uma conexão mais profunda com a natureza, mas também oferece uma vida mais saudável, distante da poluição, do estresse das grandes cidades. No campo, é possível cultivar seu próprio alimento, o que garante uma dieta mais saudável e nutritiva. E há mais oportunidades também para atividades físicas ao ar livre. Além disso, a comunidade rural frequentemente apresenta um estilo de vizinhança e cooperação mais forte, o que pode levar a relações sociais mais significativas e apoio mútuo. Mudar-se para o campo pode ser uma verdadeira transformação, promovendo não apenas um ambiente de vida mais tranquilo, mas também um bem-estar geral e uma melhor qualidade de vida. Ao considerar a mudança da cidade para o campo, muitas pessoas enfrentam dúvidas e inseguranças significativas. Uma das principais preocupações é a distância de serviços essenciais, como hospitais, escolas e mercados, que no campo podem não estar tão acessíveis quanto na cidade. Outro ponto de ansiedade é a incerteza quanto à adaptação ao novo ritmo de vida, aos bichinhos, ao silêncio. Além disso, questões práticas como a gestão de uma propriedade rural, os custos iniciais da mudança e a manutenção contínua também podem ser fontes de estresse. Essas inseguranças são naturais, mas com uma pesquisa adequada e planejamento cuidadoso podem ser gerenciadas para facilitar aí uma transição suave e satisfatória. O sucesso de uma transição do ambiente urbano para o rural depende fortemente de um planejamento cuidadoso e detalhado. Esse processo deve começar com uma avaliação precisa das necessidades pessoais e familiares, seguida aí pela escolha criteriosa da localização e do tipo de propriedade que melhor atenda esses requisitos. Além disso, é essencial calcular o orçamento disponível, considerando não apenas o custo da propriedade, mas também as despesas com reformas, manutenção e a vida cotidiana no campo. Planejar também inclui atender a legislação ambiental e a questão documental da propriedade e as necessidades de investimento na produção agroflorestal, em turismo rural ou em outras atividades econômicas. Sem um bom planejamento e também sem dar espaço para os imprevistos, os desafios inerentes à vida rural podem se tornar obstáculos insuperáveis, transformando o sonho de uma vida tranquila no campo em uma experiência frustrante e estressante. A escolha da região é um grande primeiro passo na mudança da cidade para o campo, exigindo uma análise detalhada de vários fatores. O clima e o bioma da área desejada podem afetar diretamente o estilo de vida e as atividades agrícolas possíveis e a sustentabilidade da própria propriedade. Regiões com climas extremos, por exemplo, podem exigir adaptações específicas tanto na construção de moradias quanto na gestão da terra, da propriedade, da produção. Além disso, o acesso à infraestrutura como estradas, eletricidade, internet e serviços essenciais de saúde, educação, mercados locais é vital. Uma região bem selecionada não só aumenta a qualidade de vida, mas também garantirá que a transição e a vida subsequente no campo sejam práticas e satisfatórias, alinhadas com as necessidades e expectativas de quem busca uma nova vida longe da cidade. Realizar visitas presenciais às regiões de interesse é indispensável para quem está considerando mudar-se para o campo. Essas visitas permitem não apenas ver pessoalmente a beleza natural e a infraestrutura disponível, mas também proporcionam a oportunidade de mergulhar na cultura local e na dinâmica comunitária. Conversar com moradores pode revelar insights valiosos sobre o dia a dia na área, os desafios específicos do local e as oportunidades de lazer e trabalho. Avaliar a realidade local em pessoa ajuda a confirmar se as expectativas estão alinhadas com o que a região realmente pode oferecer, reduzindo o risco de surpresas desagradáveis após a mudança e aumentando as chances de uma transição suave e satisfatória para a vida no campo. Ao visitar uma propriedade rural com intenção de compra, é essencial examinar com cuidado o tamanho e o tipo do terreno. A área útil deve ser suficiente para as atividades planejadas, como agrofloresta, agricultura, criação de animais, lazer, turismo. A topografia do terreno influencia diretamente no tipo de cultivo e nas construções possíveis, enquanto a qualidade do solo determina a fertilidade e o potencial agrícola. Além disso, a disponibilidade de recursos hídricos, como os rios, lagos, é fundamental para irrigação, entre outras necessidades de água. Verificar o potencial para atividades específicas, como o turismo rural e projetos de agrofloresta e permacultura, também é essencial para garantir que o terreno atenda às expectativas e às necessidades ao longo prazo. Se você quiser saber mais detalhadamente sobre todos esses itens de como escolher uma propriedade rural para mudar da cidade para o campo, eu vou deixar o material super completo aqui no link do primeiro comentário fixado. Nesse material está demonstrado como deve ser analisada a topografia do terreno, como deve ser analisado o solo dessa propriedade, além de informar um checklist completo de todos os itens, de forma explicativa, de tudo que você tem que observar em uma propriedade rural antes de comprar ela. Bom, quanto à localização, a propriedade deve estar idealmente situada em relação às cidades próximas para facilitar o acesso a serviços essenciais, como mercados, hospitais, escolas. E a necessidade e a acessibilidade via estradas é fundamental, especialmente nas épocas de chuva, para evitar isolamento e para você também poder escoar a sua produção. Verificar a disponibilidade e a qualidade do acesso à internet também é importante, principalmente se tem a necessidade de manter atividades profissionais remotamente. Além da infraestrutura básica, como energia elétrica, água potável, é importante que a propriedade possua ou permita a instalação de facilidades básicas de habitação e produção. Por fim, nessa compreensão completa do documento da propriedade e da legislação ambiental também são indispensáveis, né? Para evitar aí depois complicações legais. Isso inclui a verificação da documentação da propriedade, como escrituras e registros, para confirmar a legalidade da venda e a possibilidade de regularizações futuras. Essa etapa é fundamental também para assegurar o investimento seguro e conforme as exigências legais, evitando aí surpresas futuras, né? Pós a compra. Esse material que eu preparei aqui para vocês está super detalhado e também tem esses itens aí quanto à documentação da propriedade, tudo que você deve observar em relação ao documento de uma propriedade antes de comprar, né? E também está super detalhado aí com relação às implicações da legislação ambiental na hora de você comprar essa propriedade. Então, está bem completo esse material mesmo. Ao planejar a compra de uma propriedade rural, é essencial definir claramente o orçamento disponível, considerando não apenas aí o custo inicial de aquisição, mas também as despesas necessárias para tornar a propriedade funcional e confortável. Isso inclui potenciais reformas, construções adicionais ou adaptações específicas como a melhoria de estrada, de acesso e até a instalação de sistema de irrigação, né? Além disso, é sempre bom prever custos adicionais que frequentemente acompanham propriedades rurais, como impostos, né? Taxas diversas, seguros, manutenções regulares. Esses custos podem variar significativamente dependendo da localização e do tamanho da propriedade. Investir em melhorias estruturais e estéticas pode não apenas aumentar o valor aí da propriedade, mas também garantir que ela atenda às necessidades e ao estilo de vida desejado. Então, este material que eu estou deixando aqui no link do primeiro comentário fixado, também traz um detalhamento bem interessante aí com relação aos custos para facilitar o seu planejamento. E trago também alguns itens com relação a como calcular os custos de um projeto de agrofloresta para serem incluídos aí nessa importante mudança, para que a sua propriedade possa produzir alimentos e gerar renda o quanto antes. Estabelecer um cronograma detalhado é um componente fundamental aí na organização da mudança do ambiente urbano para o rural. Este planejamento temporal deve começar pela escolha da propriedade, incluindo tempo dedicado à pesquisa, visitas e negociação. Após a compra, é essencial determinar prazos para que todas as etapas necessárias sejam realizadas antes da mudança física, como reformas, construção de novas estruturas e instalação de serviços essenciais. A definição de prazos realistas para cada etapa ajuda a manter o processo em movimento e reduz o risco aí de atrasos e frustrações. Também é importante incluir algum espaço para imprevistos, pois desafios inesperados podem surgir, especialmente em grandes projetos de uma transição como essa, né? Morar no campo oferece muitos benefícios, desde uma conexão mais profunda com a natureza até um ritmo de vida mais tranquilo e saudável. Na transição da cidade para o campo, é essencial considerar a localização, a infraestrutura disponível e a adequação do terreno às suas necessidades antes de tomar essa decisão de mudar. A importância de um planejamento cuidadoso, uma pesquisa abrangente, né? E uma preparação com calma não podem ser subestimadas, pois são a chave para o sucesso de uma nova vida no campo. Para aqueles que sonham em sair da cidade para o campo, escapar da agitação da vida urbana e abraçar a serenidade do campo, eu desejo muito sucesso e estejam preparados aí com um bom planejamento e espaço para os imprevistos também. E para que você tenha muitas chances de sucesso, eu preparei esse material super completo e maravilhoso, onde eu vou passando ponto a ponto nessa etapa de transição da cidade para o campo. desde ter certeza do fundo do coração dessa sua escolha, né? Até a escolha da região, passando pelo clima, pelo bioma. Depois eu trago aí todos os itens detalhados que devem ser observados na hora da visita de uma propriedade, né? E para isso, segue aí de bônus, junto com esse material, um checklist com todos os tópicos que você não pode esquecer de olhar na hora da visita. Então, esse checklist você pode imprimir ou deixar no seu celular, porque quando você for lá na propriedade, você vai indo, então, ponto a ponto desse checklist, né? Para garantir aí uma boa visita a uma propriedade rural. Este material também tem detalhes, né? Que você não pode esquecer aí com relação aos custos. Enfim, o material está muito completo. Bom, desejo muito sucesso para vocês para essa transição aí da cidade para o campo com muito otimismo e determinação. Planeje cada passo e se prepare para os desafios e torne real o seu sonho. Até mais e bora agroflorestar o mundo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!